Pode até tirar a trilha, diretor, por favor? Vamos tirar a trilha? Eu quero ter uma conversa agora com você que está aí em casa. Você está cansado dessa corrupção que assola o Brasil? Você está cansado de viver nessa desigualdade que nós encontramos? Sim, né? Eu acho que sim. Eu acredito que sim. Por que agora eu quero chamar a sua atenção? Quando a gente fala assim, ah, eu quero que o Brasil mude. Mas a mudança tem que começar dentro de você. A mudança tem que partir de você. Vamos acompanhar um vídeo feito hoje pela manhã, registrado por um circuito de câmeras do interior de uma loja, onde uma mulher furta um celular, uma blusa e ainda passa para uma criança. Do seu lado direito aí, na verdade, do seu lado esquerdo, o primeiro guichê, está lá o celular preto lá no balcão, está vendo? No meio tem a mulher sendo atendida e lá na ponta tem uma bolsa preta e um celular encostado enquanto a mulher faz o atendimento ali. Muito bem, está lá a mulher mexendo na carteira, tranquila, pagando suas contas e por um descuido, ela acaba esquecendo o aparelho ali, naquela pasta, naquela mesa. Agora que vem o X, deixa o atendimento, tudo tranquilo, como se não fosse feito hoje, foi embora. Chega a nova mulher, essa de blusa cinza aí, coloca ali, não sei que objeto que ela coloca em cima do aparelho, já empurra de lado e olha, faz o pagamento e você viu... Cadê o celular? Pausa, diretor. Pausa, aperta a pausa aí. Isso, volta um pouquinho. Notaram? Preste bem atenção nessa mulher de camiseta, blusa cinza aí, você... Eu não sei se é camiseta, se é blusa, mas lá, volta só um pouquinho, diretor. Aí já tinha... Quando a mulher faz o pagamento das compras dela, o celular já tinha ido embora já. O celular já tinha ido embora. Vocês viram? Uma mulher estava sendo atendida, fez o pagamento e por um descuido, deixou o celular em cima ali do balcão. A que estava atrás, na fila, chegou, percebeu que o aparelho estava lá, coloca um outro produto em cima, como se nada tivesse acontecido e já, ó, empurra. Próximas imagens, por favor. Aí o que ela faz? Ela sabia que aquele celular não era dela, né? Olha lá, a mulher pega a bolsa preta, deixa o celular lá em cima do balcão, está lá o celular, gente. É isso que chama a atenção. Lá no canto ali, está vendo? Está lá, na ponta lá do guichê. Primeiro guichê com atendimento ali, ó. Olha lá, a atendente está normal. Essa mulher de preto mexendo na bolsa, olha lá, uma bolsa, uma carteira, e o celular continua lá no balcão. Ela simplesmente vai embora. Agora, ela faz o que tem que ser feito, faz o pagamento, sei lá, pagou o carnê, enfim. Foi feito no centro de Três Lagoas na manhã de hoje, 5 de março de 2024, 8 horas e 53 minutos. Foi embora. A próxima, olha lá, viu? Colocou, opa, tampou o celular. Ali, adeus o celular. E a blusa também, tá? Ela faz o pagamento com o cartão, como se nada tivesse acontecido. Estou aqui tranquila, sossegada, vou pagar a minha compra. A atendente também não percebe, porque tem um monitor na frente dela. E aí passa e foi embora o celular e as compras. E a blusa também. A próxima imagem agora, bom, a mulher já fez o furto. E o que que ela faz? Ela pega a blusa, a lá blusa, essa blusa cor de rosa, embaixo dessa blusa já está o celular furtado, e sabe pra quem que ela passa? Pra essa criança de camiseta alaranjada. Que situação, né, gente? Que coisa. Minha senhora, é, certeza que você está assistindo TVC. Furtou o celular, né? Pois é. Saiba que a dona da loja já registrou o boletim de ocorrência na Polícia Civil, e agora a senhora vai ter que se acertar com a justiça. Essa ganância, essa ganância de tirar proveito em cima de tudo. Ai, porque eu estou fazendo compra aqui, ganhei um celular. E o pior, péssimo exemplo pra uma criança. Não é não, Pedrinho? Pedrinho é pai, sabe o que eu estou falando. Está ensinando uma criança, pode furtar, achado não é roubado, quem perdeu é de relaxado. Não tem isso? Só que, aquele celular, em cima do balcão, não foi achado, foi furtado. E a mulher, se fosse de, tivesse dignidade, se quisesse dar um bom exemplo, o filho, filho, vai lá, chama lá aquela dona, vai lá que ela esqueceu o aparelho celular dela, vamos entregar pra ela. colocou lá em cima, uma blusa, ela furtou aquela blusa cor de rosa, e furtou também o celular. vai lá. E aí